Continuar a nossa matéria de hoje, tem um exercício para a gente corrigir, aí eu vou corrigir o exercício e depois eu vou dar uma relembrada do que a gente falou na nossa última aula, que foi terça-feira, dia... já tem bastante tempo. Ô, tio Gilberto. Dia 23. Oi. É, Daniel falou que ele vai tentar criar outra conta para ele tentar entrar na aula, pode ser? Com qual nome? Eu vou perguntar aqui para ele. Isso, por favor. Daniel Faris. Tá bom, então. Permito aqui. Bom, então nós temos alguns exercícios. Não eram todos os exercícios, eu selecionei só alguns, né? Para não ficar muita coisa para vocês fazerem. Então, a gente começa com essa correção, aí depois eu dou uma revisada no que a gente falou no dia 23, que já faz um tempinho. E aí a gente continua o que a gente tem que continuar hoje, tá? Vamos ver se todo mundo lembra do que a gente viu no dia 23. Foi o nosso último dia. E aí a gente continua o que a gente tem que continuar. Então, deixa eu ver aqui, porque a gente tem que corrigir a página 236. Vão abrindo aí. Quem não lembra do que viu, já já a gente vai lembrar. Qual a página, professora? 236. Tá bom. Com a dúvida, eu vou colocar aqui o livro para quem não tem o livro. Então, está aqui. Tia, acho que todo mundo já tem o livro. É, todo mundo já tem o livro, professora. Mas é bom deixar, Renan. A gente vai corrigir essa parte aí da 236. Era 208, só que a 238 era só o número 4. Aí depois era 239, 240, 241. É a página 236, não é, Tia? Tá. Peraí que já está abrindo aqui. Qual a página? 236, é. Professor? Oi. Oi. Achei, professora. É coisa de alimentação, né? Isso, foi. Tia, dois altos de o quê? 236. Duzentos e trinta-seis. Obrigada. Já vai aparecer a minha tela aí para vocês. Vocês vão conseguir se achar aí. Onde está? Vamos. E tá bom E tá bom E tá bom 236 Vamos ver se vai mostrar aí pra vocês Vou colocar agora Quando entrar vocês me falam Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo, turma? 236 Essa Aparecendo? Vamos lá, então Então, número 1 Os quadros abaixo Apresentam os principais Componentes de 4 elementos Tradicionalmente consumidos Por brasileiros A mandioca O charque O caju E o azeite de dendê Analise os dados dos quadros E responda Então nós temos aí Em cada quadrinho A quantidade Que são todos iguais 100 gramas E depois A gente tem A quantidade por grama De carboidrato De proteína De lipídio E de fibra alimentar Nos 4 alimentos Tá? Na letra A Ele pergunta Ele fala o seguinte Converse com o professor E os colegas Sobre a importância De cada um dos componentes Dos alimentos Apresentados nos quadros Acima para o organismo humano Pra que que a gente precisa Dos carboidratos? Quem sabe me dizer? Carboidratos? Eles dão o que? É O que que eles dão ao nosso corpo? Energia? Eles dão Energia Muito bem Energia Tá no caderno Esse resumo, Tia E Ah, é, sim Falar de resumo No final da aula Posso te mostrar O resumo? Pode, pode Podia Eu te mostrei O resumo? Não sei Mostrou, João Você mostrou Oi? Deixa eu ver aqui Peraí Tô vendo o caderno aqui Se você mostrou, João Peraí Deixa eu ver aqui É Hoje o Daniel já criou a conta Já ele tá pedindo pra entrar Eu acho Tá Peraí que eu vou botar lá Pra liberar aí Pode, tia Só aceita se for Se for Daniel Ou José no começo, tá? José Não fui ou não Foi o que que aconteceu? Não, José Tô falando Se for Não, tô falando Só aceitar se Peraí 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 É porque invadiram a aula Não, tá Daniel É invadir a aula É o nome dele Aceita Já foi, já Ver se ele conseguiu Entrar aí Daniel Já entrou Daniel Não entrou não, tia Você aceitou ele? Você aceitou ele? Aceitei Aceitei Agora Agora tem que participar É Aceitei Não tá mais na minha tela aqui não Comenta funk com ele Vê se ele conseguiu entrar Ah, ele entrou Bom, então Entrou? Tá As proteínas, então Vão ajudar no funcionamento Do nosso organismo Tá Aí depois tem os lipídios Pra que que servem os lipídios? É a mesma coisa que os carboidratos O que que os lipídios dão? Eles ajudam na situação Não, não É que eu não sei, tia Cara Deixa eu ver aqui na minha cadena Dão energia também Os lipídios dão energia também Tá A mesma coisa que os carboidratos E a fibra muscular Ó A fibra alimentar Quem sabe Essa é bem fácil A fibra É O que ela aproveita O nosso corpo É A fibra alimentar Fibra? Cadê? Cadê? Não tá achando Peraí, tia Não dá resposta não O que que ela facilita O que que ela facilita No nosso organismo? A circulação sanguínea? A circulação sanguínea? A fibra Como aquelas barrinhas De celular A circulação sangue? O funcionamento Do sistema digestório, tia? Isso O funcionamento Do sistema digestório Muito bem Quando as pessoas Têm alguma dificuldade De ir ao banheiro De eliminar as fezes As fibras alimentares Ela ajuda Ela auxilia Tá Então Aquelas barrinhas de cereal Toda vez que a gente Come bastante fruta Bastante verdura Esses alimentos Têm uma concentração De fibra alimentar Grande Pode até comparar ali No azeite E na carne seca Na fibra alimentar Tá zero Não tem nada Por quê? Porque eles não são vegetais Mas na mandioca E no caju Como são vegetais Aí tem uma grande Concentração de fibra alimentar Tá ali, ó Todas as folhas As verduras Todas as frutas Todos os legumes Têm bastante fibra alimentar Então quem tem problema Do sistema Do sistema circulatório Ou melhor Do sistema digestório Quem tem problema Dificuldade de ir ao banheiro De eliminar as fezes Aí tem que consumir mais Esses alimentos Que tenham fibra Alimentar Com uma quantidade Maior Tá? Então vamos na letra B A gente vai marcar Agora aí A letra B Deixa eu ver aqui Letra B Dos alimentos apresentados A mandioca e o caju São os que possuem Maior quantidade de carboidratos No entanto O tipo de carboidrato Mais abundante Nesses dois alimentos É diferente A mandioca é rica em amido E o caju Em frutose Escreva A Para as características Do amido E F Para as características Da frutose Ó Abacaxi Laranja Maçã São alimentos Ricos Nesse tipo De carboidrato Isso é Abacaxi Laranja Maçã É um amido Ou é uma frutose O que vocês colocaram? Oi? Comente O abacaxi Ó No primeiro O quadrinho aqui O abacaxi A laranja E a maçã Eles são Um amido Ou são Frutose 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 É o que tem na fruta Frutose Né? Então vamos colocar aí Esse quadrinho aí Tia parou de compartilhar Ué, parou? Sim, porque Não, pra mim não Parou não Pra mim não parou não Nem pra mim Pra mim parou Pra mim parou Pra mim parou não Pra mim parou também Pra mim parou não Por um tempo aí Pra mim parou também Pra mim não parou não Se eu paro Ligo É, para e compartilha de novo É, porque pra mim Tá aqui o botãozinho Pra mim parou também Peraí então Vamos lá Que estranho Não estão vendo outros não Vou colocar de novo Não, tia Pra mim tia Tá vendo quadrado de nome Sabe? Não tem esse quadrado que a gente fica? É com o nosso símbolo Sabe o nosso símbolozinho Mostrando? Então Pra mim tá Apresentando ali Ah, tá Entendi Vamos ver agora E agora Pra ver Tá aparecendo? Tá 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 Então vamos continuar Agora no segundo quadradinho É um polissacarídeo Ou seja É formado pela união De vários monossacarídeos O que que é isso aí? É um amido Ou é uma frutose? Amido 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 Então nós vamos colocar a letrinha A aí Agora no terceiro É um monossacarídeo Eu sei É formado por uma molécula de carboidrato Isso é um amido Ou é uma frutose? Frutose Isso Muito bem Letrinha F E na última E na última Cereais Massas Batata E pães São alimentos ricos Nesse tipo de carboidrato Amido 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 Muito bem Então completa aí A sequência ficou F A F A Tá Aí a 237 Não era pra fazer Agora a próxima página Que era pra fazer Era a 238 Número 4 Vou lá pra 238 Deixa eu só 238 238 238 238 238 238 238 238 Agora era nessa aqui Na número 4 Só que pra gente responder Tá lá na outra página Aqui é só o enunciado Número 4 Além de conhecer os nutrientes dos alimentos Devemos observar a qualidade Do que compramos e ingerimos Veja a seguir algumas dicas Sobre o que devemos observar Ou escolher Um animal Vegetais folhosos e frutas Não apresentar consistência alterada Não pode estar muito mole E nem murcho Não apresentar folhas, raízes e talhos murchos Mofados ou estragados Mofados ou estragados E apresentar cheiro agradável Então toda vez que a gente compra Uma folha ou uma fruta A gente tem que observar isso Quando a gente compra uma carne O que a gente tem que observar? Se apresenta gordura branca e firme A gordura ela não pode estar amarela Tá? Ela tem que estar bem branquinha E durinha Não pode estar molenga Apresentar cor vermelho brilhante Não pode estar escura nem preta Apresentar cheiro agradável E não apresentar cor escura ou esverdeada Tá? Então quando vocês vão no mercado Provavelmente a mãe de vocês Antes de colocar no carrinho o produto Observa todas essas características Tanto nos vegetais Quanto nas carnes Tá? Aí vamos lá pra 239 Que é onde a gente tem que responder Agora observe as imagens a seguir Ó Temos aí quatro imagens Opa, foi demais Imagem A Imagem B C C E D Tá? Aí lá na imagem Na questão A Qual das imagens acima Apresentam alimentos com características Adequadas ao consumo? Aí vem Qual dessas letras aí vocês marcaram? Tem A e B A e D A e D Letra A E B Muito bem Então vamos escrever aí Letra A e D Deu até fome agora Agora a gente tem que justificar Deu fome? Também Tem que justificar mesmo É literalmente É só se olhar pra imagem Tem um orgulho verde Reduzente de luz Na carne Isso Exatamente Se eu como Um pedaço daquilo Eu perco uns 100 anos de vida A gente tem que justificar então Então vamos colocar É Porque Apresentam Coloração Viva Né? E Não Peraí Não Não Se não estão Murchas Ou estragadas Certo? Quem colocou parecido com isso Tá certo Parabéns Tá bom Agora na letra B Converse com seus pais Ou responsáveis E pergunta se eles Geralmente observam Essas e outras características Ao escolher os alimentos Em seguida Conte sobre essa conversa Aos colegas Provavelmente Né? Sem dúvida Os pais de vocês Sempre observam Essas características Porque É quase que impossível De uma pessoa Ir a um supermercado E comprar Algum alimento Aí da imagem B Ou então Essa carne da imagem C Né? Ninguém é doido De comprar Um alimento estragado Então Com certeza Eu faço isso Eu observo bastante Eu coloco a mão Na fruta Pra ver se ela Tá bem durinha Se a casca Tá toda inteirinha Se não tem Nenhum pedaço Da casca Solta Porque senão Ela estraga Mais rápido A carne Também Geralmente A gente observa Bastante A cor dela Né? O cheiro Se ela tem um cheiro Agradável Agradável Ou desagradável Antes da gente Comprar Tá? Só então Feito isso Observando essas características É que a gente vai Comprar o produto Tá? Agora vamos Na letra C Vamos responder Aí a letra C Que cuidados Devemos ter Com os vegetais Antes de ingeri-los O que a gente tem que fazer Com as Lavar os vegetais Bem Isso Lavar Muito bem Os vegetais Ok Se for Uma folha Né? A gente pode até Deixar um pouquinho De molho Né? Em água Com Uma colherzinha De água sanitária Porque aí Se tiver algum Verme Algum ovo de verme Ali naquela folha Naquela face Naquele agrião A água sanitária Mata tudo Tá? Então a gente tem que lavar Muito bem Esses alimentos Antes da gente Consumir Bom Agora na letra D Complete Cada espaço Da sentença Abaixo Com a palavra Adequada Que está Entre parênteses Alguns alimentos Como a carne Devem ser mantidos Fora da geladeira Ou refrigerados O que vocês colocaram? Onde a gente deve guardar a carne? Fora da geladeira Ou Refrigerados? Refrigerados Vamos completar aqui Oi tia Oi Eu vejo gente Que pra lavar A carne Ela bota água com sal E deixa a carne de molho Vinagre É Também no vinagre Ah no vinagre Tudo bem Agora no sal Nunca vi não No vinagre pode ser Geralmente a gente Deixa o frango Também assim A gente lava o frango Depois passa o vinagre O vinagre também Retira Tudo que Se não tiver alguma Bactéria Alguma coisa ali O vinagre corta Aí tem outra parte Pra gente completar Pois isso Proporciona Condições Adequadas Ou inadequadas Inadequadas Quando eles estão refrigerados Ah não Tinha Fala nono ano Professora caiu? Pera aí Que eu tô tentando Colocar aqui Pra escrever Tem hora que não vai Esse curso Era isso Ih não quer ir Gente Oh meu Deus Não quer ir Oh senhor Bom Vamos escrever então Nessa linhazinha aqui Inadequados Para o crescimento E desenvolvimento De micro-organismos Contribuindo para a conservação Dos alimentos Porque no meu curso Estou aqui agora Não Adequadas Não Inadequadas Inadequadas Para o crescimento E desenvolvimento De micro-organismos Agora nós vamos Pra 240 Não sei por que Tô clicando aqui Ó E não tá indo Travou Ah já sei Saiu daqui De cima Agora vai Ah lá Foi E na D4 Tinha saído lá De cima Não E na D4 Agora Agora na 240 Ó O Guia Alimentar Para a População Brasileira Citado na página 230 231 Apresenta Algumas dicas Para uma alimentação Adequada e saudável Que foram mencionadas Nesse capítulo Relaciona as palavras E expressões Da primeira coluna Com as descrições Adequadas Da segunda Então vamos lá Na primeira coluna Letra A Alimentos Inatura Aonde vocês Marcaram a letra A É esse aqui Ó O primeiro Vamos colocar aqui Letra A Na letra B São utilizados Para deixar Os alimentos Mais saborosos Mas devem ser Consumidos Em pequenas Quantidades O último Ó O último quadrinho O último Óleos Gurguras Sal Açúcar Né Que vai dar Um tempero No que a gente Está Ingerindo Então aqui É a letra B Depois Letra C Propagandas Comerciais Se a gente comer Tudo que dá Nas propagandas A gente Está ferrado Então a gente Tem que ser Ó Crítico Com informações Relacionadas A alimentação Tá Aqui Opa Opa Esse quadradinho Aqui Letra C Na letra D Alimentos Processados Esse terceiro aqui Ó São transformados Na indústria Onde geralmente São adicionados Componentes Que aumentam Sua durabilidade Devem Devem reduzir O consumo Desse tipo De alimento Esses alimentos Aqui São Aqueles Que Às vezes A gente Consome Tem algumas Pessoas Até que Consomem Demais Salsicha Nougat Aquelas Batatas Que vem No saco Que já vem Só fritar Todos esses alimentos Eles são alimentos Que são Processados São feitos Por uma indústria Tá Não são Alimentos Naturais Então a gente Até come De vez em quando Mas a gente Não pode comer muito Porque se comer muito Faz mal Na letra E Refeições Fora de casa Ô tia Mais uma Uma pergunta É Se Uma empresa Que vende Legumes Ela Ela Espanha Os legumes Tipo Em uma Um lugar Fechado Cheio de agrotóxico Isso também Esse legume Vai ser considerado Um produto Adequado? Sim Sim É Existem Dois tipos Por exemplo Os vegetais Vou dar o exemplo Dos vegetais Você está falando De vegetal Existem dois tipos De vegetais Aquele vegetal Que é Cultivado Livre de agrotóxico Totalmente Natural Mesmo Que a gente chama De orgânico Já ouviu falar? Às vezes No mercado Tem uma parte Tem uma parte Que é só De orgânico Porque Aquele vegetal Ele foi Criado Ele foi Cultivado Livre De agrotóxico Não foi colocado Nada ali Na plantação Para ele Crescer Mais rápido Então É muito Mais saudável Se você Observar O preço Desse alimento Ele é Muito mais Caro Do que Um comum Por quê? Porque o comum Por exemplo Quando você compra Um tomate Se for um tomate Comum Esse tomate Ele tem agrotóxico Por quê? Coloca ali Na plantação Agrotóxico E Como é que eu vou falar Para vocês? Estimulantes Para aquele pé De tomate Crescer Mais rápido E o tomate Crescer Também Mais rápido Aí a gente compra Um tomate Grandão Porque ele está Cheio de agrotóxico Ali Tá? Então Quando a gente Consome isso Acaba interferindo Isso no nosso corpo Por que que vocês Hoje em dia Tirando você Tá, João? Você é exceção Mas, por exemplo Se a gente olhar Para Para a turma De modo geral Por que que vocês São grandes demais? Por conta Dessa alimentação João A gente chama De pequeno É, tirando o João O João não conta Aí o João falou Que você tem O tia João tá alto O tia O que? João tá alto Eu fui no final Do ano passado Na casa dele Ele tá baixinho ainda Ele foi no aniversário Se passou um mês A evolução De vocês Entendeu? E eu lembro Assim De quando Eu era criança Quando eu era criança Na idade de vocês Eu era criança Ainda Eu era toda Raquitizinha Toda pequenininha Toda magrinha Hoje em dia Se a gente Reparar as meninas A gente vê Que as meninas Já não são mais assim Ninguém é magrinha Ninguém é pequenininha Toda fininha Não É todo mundo Mulherão Né? Os meninos Enormes Maior do que a professora Né? Com o pé Do tamanho De um barco Não é assim? Ah, esse daí Eu não gosto não Tia Eu faço 44 Por conta Por conta Dessa alimentação Que a gente Hoje em dia Come, né? Então tem muito hormônio Por exemplo Você compra uma galinha Hoje Na época da minha avó Minha avó Criava galinha Em casa Matava a galinha E comia a galinha Que criava Né? Hoje em dia A gente não tem mais isso Então A granja Ela coloca lá Naquela ração Da galinha Hormônio Pro pintinho Crescer rápido Virar logo frango E ser abatido Pra vender Então Quando a gente Come esse frango A gente acaba Ingerindo esse hormônio Também Então por isso Que hoje em dia Vocês são tudo assim Tudo grandão As meninas aí Também Ai tia Realmente Eu sou grandão Olha só a mão do meu tênis É Tirando você João Aqui 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 Mas Tá crescendo Também Você tá crescendo Também Não quanto Seus colegas Né Porque eles Cresceram demais Eu tô com Eu tô com 1,40 Não Você tá no tempo Certo Eles é que Cresceram demais Eu tô com 1,53 De altura Você tá com 1,53 Então Então Você Ah Você tá no tempo Certo Eles cresceram demais Certo? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Só que, por exemplo, nem tudo a gente pode comer da maneira mais saudável possível, até porque o preço, às vezes, é muito mais caro. Se você comprar uma alface comum, você paga aí R$ 1,50, R$ 2,00, mais ou menos. Se você comprar uma alface orgânica, deve ser o dobro do preço, deve ser R$ 1,05 uma alface orgânica, entendeu? Porque ela demora mais tempo para crescer. E aí, o produtor ganha menos, né? Porque leva mais tempo para crescer do que aquele produtor que coloca o agrotóxico, o hormônio, para crescer mais rápido. Tá? Vamos, então, agora no número 6. Número 6. Até os 6 meses de idade, os bebês devem ser alimentados. Júlia Lima pediu para você aceitar ela. Júlia? Júlia Lima. Tá, peraí que eu vou ver se ela está aparecendo aqui, que eu não ouvi a pitão daqui, não. Ela não está aqui para mim, não. Manda ela entrar, que eu estou esperando. Não está aparecendo aqui, não. Porque quando tem alguém pedindo para entrar, a pitão, faz um barulhinho aqui no computador. Mas não apetou nada. Ela ainda não está aqui para mim, não. Ela está falando que está pedindo para entrar. Mas não está aparecendo aqui, não. Como isso? Não está, não. Ela mandou o print aqui no grupo, que está naquela página lá, para você aceitar. Mas não está aparecendo aqui na minha tela, gente. Ainda não tem nada de Júlia aqui. Ué? Não está aqui para mim, não. Agora sim. Agora apareceu. Permitir. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Vê se ela entrou. Vamos voltar lá para o livro. Estão conseguindo ver o livro ainda? Sim, o professor. Espera aí que tocou aqui de novo. Deixa eu ver se é ela de novo. Não, ela entrou, Jair. Tocou alguma coisa aqui, mas não sei se é que ia não. Bom, então vamos lá. Número 6 agora. Até os 6 meses de idade, os bebês devem ser alimentados exclusivamente com leite materno. Esse leite contém todos os nutrientes de que o bebê precisa para crescer e se desenvolver adequadamente. Colaborando, inclusive, para as defesas do organismo. Letra A. Cite alguns nutrientes que o leite materno contém para suprir todas as necessidades nutricionais do bebê. Então, vamos lá. É com relação àqueles grupos que vocês fizeram o resumo, tá? Nós temos aí proteínas, lipídios, Vitaminais, 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 Carboidratos, Vitaminais, 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 Vitaminais e Saes minerais. Pode ser em qualquer ordem, tá? A ordem não tem importância, não. Quem colocou também água? Agora, pode ser também. O Breno falou que ele vai ter que sair por causa que ele vai ter que ir no médico. Ah, tá. Vou colocar a presença para ele aqui, então. Peraí. Tá. Agora na letra B. Porque quando o bebê nasce, o sistema digestório está completando sua maturação. A partir do sexto mês de vida, outros alimentos são progressivamente adicionados à dieta do bebê. Então, até seis meses, geralmente, dependendo da criança também, né? Só toma o leite da mãe, o leite materno. Aí, depois de seis meses, o pediatra já vai acrescentando outras coisas à dieta do bebê, tá? Aí ele pergunta, qual é a relação entre a dieta do bebê e a maturação do sistema digestório? Quem sabe essa? O que é que isso tem a ver? Ninguém conseguiu fazer, não? Então, vamos lá. Vamos colocar assim. Sim. Quando... Opa, peraí. Não foi. Não foi. Não foi. Agora que ele muda lá para o negócio, que eu não sei porquê. Ele troca. Tem hora que ele não vai, gente. Boa senha. Ai, não quer ir. Ai. Por que que isso acontece? Bom, vou editar para vocês, tá? Porque não está indo aqui, não. Quando o sistema... Quando o sistema... Quando o sistema do bebê... Não estou conseguindo escrever. Quando o sistema do bebê... Tia Aline, Renan, pediu para você aceitar isso. Ele está imaturo. A digestão dos alimentos. Também não apitou aqui para mim, não. Deixa eu ver se ele está aqui, peraí. A digestão dos alimentos... Não é realizada adequadamente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.